Então você estava me falando, né? Me conta um pouco desse momento. É um momento de dor, né? E é um momento pra gente vir dizer obrigada, Maria, por tudo que você fez em tão pouco tempo. Momento pra você ter a certeza que realmente está acontecendo, de acreditar que isso é verdade. Obrigado.